Oi gente, hoje eu vim fazer mais um resumo do mês, eu tô um pouco rouco, então tô tendo que falar um pouco mais alto que o normal, espero que vocês estejam me ouvindo direitinho, gente, eu tô rouco, porque quem assistiu o terceiro episódio de Game of Thrones me entende, quem assistiu gostou e gritou, vai me entender, porque eu assisti, gostei e gritei bastante, fiquei rouco e os vizinhos aqui... quase me lincharam na rua, mas hoje eu vim fazer aqui o meu resumão do mês de abril, mostrar pra vocês o que aconteceu aqui no canal nesse mês, né, então eu espero que vocês tenham que acompanhar todos os vídeos aí no canal esse mês, no final desse mês, já vou adiantando aqui, no final desse mês, essa semana que eu pretendo, eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 2, e eu pretendo lançar ele amanhã, sexta-feira. Eu não postei nenhum vídeo essa semana porque eu peguei dengue, não tava conseguindo gravar e não tava conseguindo editar vídeo, né, às vezes doeu um pouco com a claridade do notebook, ficar parado com os dedos assim, porque eu edito deitado, não tava muito confortável, então eu resolvi só descansar esse... essa semana que eu tava com dengue, né, que eu tive dengue, eu ainda tô com um pouco de mancha pelo corpo, né, ainda tenho que voltar no médico essa semana, mas, é... até então tô melhor, né, Deus abençoa que sim, meu rosto tava todo vermelho, gente, olha, ainda bem que não tá mais, né, por isso que eu tô gravando hoje, porque se eu não tava gravando também não, mas ok, bora falar o que que aconteceu aconteceu esse mês nesse resumão. Vamos começar aí com a minha listinha, né, sempre a gente começa com as músicas favoritas desse mês. Esse mês eu tenho duas músicas favoritas que tocou muito no meu celular, que foi Boy With Love, do BTS e da Halsey. Eu não sou aquela pessoa muito, é... familiarizada com K-pop, mas tem uma outra música que eu gosto, Blackpink, que eu amo, tá, Kill This Love, do do do, é os singles, né, eu amo essas duas músicas da Blackpink e do BTS, eu tenho algumas que eu também gosto, mas eu não sou aquela pessoa, sabe, uma army, né, né, esse, o fandom do BTS. E eu não sou, assim, uma pessoa muito familiarizada com o universo BTS, não, K-pop, mas tem uma outra música aí que eu gosto muito e escuto bastante e esse mês eu gostei muito do Boy With Love. Outra música que eu gostei muito foi So Am I, da Ava Max, eu não sei se ela lançou esse mês, mas eu ouvi essa música esse mês e viciei. Eu não vou pôr as músicas aqui no vídeo, porque direitos autorais, mas eu vou deixar linkado aqui na descrição os links dos clipes pra você ir lá dar uma assistida e ver se você gosta da música também. Se você gosta dessas duas músicas, diz aqui nos comentários. Agora, livro favorito. Eu tirei ele daqui, se você não percebeu ainda. Foi o livro, o Diário Jenny Frank, que eu li esse mês e eu gostei muito desse, desse, desse livro. Tem dois vlogs aqui no canal onde eu falo desse livro, né, e só falando em vlog, gente, o vlog que vai sair semana que vem, ele tá gigante e a culpa é de vocês de ter me incentivado a fazer um vlog grande pra você ter uma noção. Eu tô até com medo de falar isso, vou ser desanimado. Mas ele, sem editar, só os videozinhos, tá dando uma hora e dez. Mas eu vou editando, eu vou tirando as partes onde eu sou repetitivo, onde tem muito espaço entre falas. Eu vou tentar dar uma reduzida nele aí, porque nem eu vou aguentar ver um vlog de uma hora. Mas, mentira, eu vou sim, tá? Eu assisto muitos vlogs aí gigantescos, eu adoro. Mas como eu fiz a pesquisa no canal e vocês votaram que gostam de vlog longo, então, ó, lidem com isso. Então, eu li o Diário Jenny Frank e em breve sai vídeo aqui no canal onde eu falo sobre ele, tá bom? E se você leu esse livro, você sabe o sentimento. Se você viu o meu vlog, você entende o que eu passei. Esse mês, na parte filmes favoritos, eu adicionei três filmes que eu assisti, eu gostei bastante. Esse mês, o primeiro filme que eu adicionei foi A Loja de Unicórnios, que é o filme dirigido pela Brie Larson, estrelado por ela e pelo Samuel L. Jackson. E é um filme fofinho, eu achei bonitinho, fofinho. Ele é um pouquinho chato, não vou mentir, no decorrer da história. Mas eu gostei bastante dele, do caminho, no final ali, aquela parte emocionante dela, dela crescendo, amadurecendo. Eu gostei bastante desse filme. Outro filme que eu assisti, eu amei, foi o Alguém Especial. Alguém Especial, né? É, Alguém Especial da Dina Rodrigues e da Tiffany alguma coisa, eu esqueci o nome das outras duas meninas. Mas da Dina Rodrigues tá nesse filme e é um filme muito legal, gente. É um filme que eu acho que se você gostou de Tudo Pelo DJ, você vai gostar desse também. Que também é um trio de amigas, onde rola ali aquele lance da amizade, onde uma conta com a outra, uma pode contar com a outra. E a gente vê ali o desenvolvimento de cada uma, mas ao mesmo tempo a gente vê o conjunto. Então, é um filme muito legal, recomendo que você assista. É um filme original Netflix, tá? Então, se você tem Netflix, já adicionei lá pra você ver, porque vale a pena. É muito bacana. É uma comediazinha aí muito bacana mesmo. E o outro filme é um filme que não pode faltar, né, gente? Que é Os Vingadores. Eu assisti ele no último dia desse mês. Dia 30. E se eu já tava sem voz por causa de domingo, terça-feira acabou mais ainda, piorou mais ainda a minha situação. Porque o filme bom... Gente, eu adorei esse filme. Adorei. As três horas passaram assim, eu nem vi. Nem senti essas horas passando, sabe? Eu que sou uma pessoa que gosta de falar enquanto eu assisto o filme, eu fiquei quieto. E me incomodou a gente que tava falando. Mas na hora de gritar, eu gritei também, bati palma. Correu uma alegrumazinha no cantinho do olho, a gente dando uma secada. Mas é um baita filme, gente. É um... Sabe? É um evento. É muito bom esse filme. Muito bom. Muito bom mesmo. Uma gente que adora filme da Marvel. Ó, pratei, menino. Adorei. Vou confuso algumas coisas, mas adorei. Tá? Adorei. Agora vamos pra próxima. Séries favoritas. Esse mês, eu... Nossa, eu tô do que pensando. Eu tenho que voltar a assistir Sirens. Que eu... Eu não assisti a segunda temporada ainda. E nem a terceira... É a terceira que já tá? Ou a quarta? E nem essa temporada de Riverdale que tá passando. Eu também não assisti. Eu tenho que voltar a assistir. Ai, Deus. Mas hoje a série que a gente vai falar é VIP. Série original da HBO. É uma série muito bacana, gente. Eu adoro a Julia... Eu esqueci o sobrenome dela, mas eu adoro a Julia. Eu assistia ela no... A velha Cristina. Gostava muito. Mas VIP é a história aí da vice-presidente e da rotina dela e de ela tentar se candidatar à presidência. E é muito legal, gente. Ela não ganhou a presidência ainda. Pô, ainda eu tô na quarta temporada. Não, na quinta. Ela ainda não é presidente. É por causa dessa equipe dela, gente. Ou a equipe é atrapalhada. O povo é muito louco. E ela fica com ele. O Gary. O Gary dá um... O Gary é louco. Todo mundo ali é louco. Não é à toa que de vez em quando, cada hora, um surta num momento diferente. E eu adoro. Mas recomendo que você assista VIP, porque é muito bom. Agora vamos pra aquela parte, né? Onde o bolso chora. Onde a gente... O bolso da gente sangra. Que é a parte do quê? Das compras. E sempre eu mostro o quê? Só o livro, né, gente? Que eu compro. Não vou mostrar aqui a ordem do que eu comprei. Mas eu só vou ir mostrando os livros que eu comprei, né? Que foram esses aqui, ó. Vamos lá. Trono de Vidro. Reino das Cinzas. Eu comprei ele esse mês. E ainda eu vou ler ele, tá? Pretendo começar a ler ele amanhã. Tá? Porque hoje eu vou finalizar um livro que eu tô lendo. Mas amanhã eu pretendo começar a ler esse livro. Conclusão, né, gente? Eu tô... É... Ao mesmo tempo que eu tô ansioso pra ler ele, eu já tô me... Fazendo hora. Porque é o último. E eu tô com medo de ler ele de uma vez. E... Acabou. Sabe? É triste. Outro livro que eu comprei foi Fahrenheit 451. Eu tô na metade desse livro, né? 110 páginas. E eu pretendo terminar de ler ele hoje. Porque... Como eu peguei dengue, eu nem peguei livro pra me ler, sabe? Tava muito cansado. Só queria descansar. Então, é... Eu comprei esse livro esse mês. E pretendo terminar de ler ele agora. Há cinco passos de você. Eu comprei porque eu quero ler ele antes do filme. De ver o filme, né? O filme já tá no cinema. Mas ainda não assisti a capa dele do livro. E a capa do filme. Eu já falei aqui antes que eu tô gostando dessa... Dessa pegada que eles tão fazendo. De... Colocar jacket, né? E não a capa normal com a capa do filme. Então, a pessoa escolhe que capa deixar. Então, eu pretendo ler esse livro aqui antes de ver o filme. Outro livro que eu comprei foi esse aqui. Jack, o Estripador em Nova York. Do Stephen Petrucha. Eu adorei o sobrenome desse cara, gente. Sério. Pretendo ler ele ainda também, né? Lendo, a gente vai conversando aí, tá bom? Ó, comprei esse mesmo. Outros livros que eu comprei foi o Box Verão. É a trilogia Verão da Jane Han. Autora de Para Todos os Garotos Que Já Amei. Que são... O Verão Que Mudou a Minha Vida. O Verão... É... Não. Sem Você Não É Verão. E... Sempre Teremos O Verão. Essa trilogia, né? Que Eu Comprei. Lendo, a gente volta pra conversar sobre. Agora, vamos falar sobre os vídeos postados esse mês. Foram 14 vídeos e eu vou deixar todos linkados aqui na descrição, tá bom? Vamos lá. Começando com... Top 5 Momentos da Eileen Galatinus. Trono de Vidro, número 57. Aí, nisso a gente vai... O Sol Também é Uma Estrela. Resenha de Livros. É... A Guerra Maligna. Shadowhunters, vídeo 2. É... Top 5 Momentos Manon. É... Trono de Vidro, vídeo 58. Aí, teve o Resumo do Mês, de Março de 2019. Aí, nisso teve o Vlog de Leitura de Março, né? O Vlog VLPR 9. Aí, nisso a gente teve também... Sebastião Morgenstein, é... Shadowhunters, vídeo 3. Aí, a gente foi pro Top 5 Momentos Dória. Dória Haviliard. Que é o Trono de Vidro, vídeo 59. Aí, a gente teve outro Vlog de Leituras, né? Os Primeiros 15 Dias de Abril. Que é o VLPR 10. É... Aí, nisso a gente teve outra resenha de vídeo, de livro, que foi... É... Minha Versão de Você, da Christina Lauren. É... Aí, a gente tem Top 5 Personagens Favoritos dos Caçadores de Sombras. Shadowhunters, vídeo 4. Aí, a gente tem... Top 5 Personagens Femininas Favoritas. Trono de Vidro, vídeo 60. Aí, a gente tem a resenha de livro também, que é o Lucas e Nicolas, do Gabriel Split. E a gente volta pra coleção Caçadores de Sombras, Shadowhunters, vídeo 5. Esses foram os vídeos postados esse mês no canal. Aí, nisso a gente vai pros livros lidos esse mês. Bom, esse mês eu li 4 livros, que foram esses aqui, e eu vou mostrar pra vocês. O Diário de Anne Frank, né? Que é o... Gente, eu amei esse livro, sério. Aí, nesse eu li Os Contos dos Caçadores de Sombras. Não, peraí. Os Contos da Academia dos Caçadores de Sombras. Que eu também amei esse livro. É narrado pelo ponto de vista do... Do... Simon. E eu adoro o Simon. Teve o vídeo do 15 Dias... Teve o vídeo? Não, né? Eu li o livro do 15 Dias, né? Do Vitor Martins. Eu acho que já tem vídeo aqui no canal, se não me engano. Eu só gravei ele. Não me lembro. Mas, qualquer coisa, tá... Vou deixar tudo linkado aqui na descrição do vídeo, tá bom? 15 Dias, Vitor Martins. Lucas e Nicolas, do Gabriel... Então... Tendo o vídeo, a gente vai deixando aí na descrição do vídeo, ok? Agora, como eu sempre faço, né? Eu separei aqui os três livros que eu pretendo ler esse mês, né? Ler eles já é outra história. Mas eu pretendo ler esses três livros aqui esse mês. Que são... As Cinco Passos de Você, né? Que eu pretendo ler esse mês também. Senhor das Sombras, da Cassandra Clare, né? O segundo livro dos Artifícios das Trevas. Tá bom? Olha. E... O último livro que eu pretendo ler, eu acho que é um... Vocês estão familiarizados. Não sei muito bem, tá? Talvez eu esteja enganado. É um livro, sabe? Assim... Que eu não falo muito aqui no canal. Quer dizer, esse livro não. Da saga. Eu não falo muito no canal. De vez em quando eu cito eles aqui, sabe? Eu conheci bem pouca. Que foi lançado o último livro agora no final de abril. E eu pretendo ler, sabe? Só um... Sabe? Pra ver como é que termina. Bobeira. Que é esse livro aqui, ó. Vocês conhecem? Reino de Cinza, gente. Eu pretendo ler esse mês. E... É que não falei, né? Ao mesmo tempo que eu tô ansioso pra ler, eu já tô com o sentimento de... Tá acabando. É o último. A cada página que eu ler, é menos uma página aqui de história. E vai acabar. E eu tô com o sentimento, sabe? Que eu vou chorar. E vai ter vlog de leitura aqui. Sobre esse livro aqui. Então, espera e verás. Ok, gente? Então é isso aí. Bom, esse foi o meu resumo do mês. Tá bom? Você pode ir respondendo as suas favoritas aqui de acordo com o que eu fiz o meu. Você pode responder nos comentários as suas também. Sua música favorita. Livro seu favorito. É... Livros lidos. Livros que você quer ler no mês de maio. Você pode colocar a sua lista aqui também, tá? Fica à vontade. Todos os links de vídeos que eu citei aqui do canal. Ou que vão ter vídeos aqui no canal relacionados aos livros que eu mostrei. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? No mais, é isso, gente. Eu tô ficando sem voz. Deixa eu terminar esse vídeo. Mas é aí, gente. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Compartilha o canal. Obrigada por assistir o vídeo. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho